Gente, muito boa tarde, começando mais um novo vídeo de Octopaths Travella apresentado por mim, Tropical Angel, pés de jacuzzi, deixe o mic, aperta o botão de inscrição para mais detonado. Vamos terminar a história do Telen, capítulo 4? Eu já cansei do jogo porque eu estou com 166 horas, eu definitivamente minha cabeça entrou em colapso, eu queria completar 100%, mas depois de 160 horas a minha cabeça entrou em colapso, porque no quarto mês eu estou jogando esse jogo é o terceiro, o terceiro é quarto, eu acho que é quarto, minha cabeça entrou em colapso, mas o Octopath 2 eu vou na platina, mas esse aqui não tem proféu, aí não motiva, aí não motiva, não é? Vamos lá, eu tenho coisas melhores a fazer. Eu não vou ser derrotada. Não me deixe, não vou ser. Sim, o sombra. Eu estou melhorando. Semana. Você está ali em casa. Então, você está na verdade, eu estou melhorando o caminho. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Agora, então! A lei é unbendida! A reap havoc upon thee! Come in, se não for. Apenas nada. A reap havoc upon thee. Eu vou fazer o meu trabalho, não é? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Letta na hunt, beginning. This one first. My turn. O que é isso? Eu vou não ser derrotada. Eu vou não ser. Fiii... Ha, 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 ha... O... Eu sei... O truth is... Hmm... I'll do my best! Prepare yourself! Prepare yourself! Fuuuck! 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 Great... How about you? Aha, I can't kill you again... I don't know where I can kill you again... Ah Como é isso? Estou fora do meu caminho. Aqui. O que depois? Eu não tenho... Esse é o suficiente. Eu não tenho... Usando isso. Não! O que você faz? O que você faz? Eu vou fazer isso. Não! O que aconteceu? Curses? That... Yes. Shut up! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só tenho uma arma Matei, peguei ele, Kachumba Graças, que doa, meu Deus O que é que você quer? Você conseguiu? Você é tão pregatável, Therion Eu queria ver a vista da cima E eu poderia ter... Mas tudo bem se ninguém acreditava em mim Tanto tempo que eu pudesse seguir subindo, eu não precisava de ninguém Ninguém mais Oh, eu vou estar no top Eu! Farewell, meu irmão O que importa? O que importa? O que importa? O que importa? Eu tenho dinheiro Eu posso começar por algum lugar O que importa? Me ajuda a me levar esse rosto! Isso! E isso! E isso! Tudo isso! É tudo meu! Isso! Traitores! Traitores? Ah! Isso requerente o negócio primeiro! Nós estamos aqui apenas para o seu dinheiro! Exatamente! Gareth é provavelmente o único que disse a você! Olha tudo isso! É tudo o nosso agora! O ladrão que roube o ladrão merece perdão! Alguém! Me ajuda! Partner! Por favor! O que é isso? Heathcote! Mr. Therion! O que é isso? No sangue! Estou muito velha para um avanços assim. Talvez foi hora de começar a agir a minha idade. Eu estou muito feliz de ver você em volta de seguro! Eu me desculpe se eu te faz preocupar. Você até me deixou preocupar, velho cara! Entendido? Não é nada. Mais mais importante, aqui são as Dragonstones. Não os perderam agora. Eu não posso agradecer o suficiente. Sua promessa foi fechada. Eu vou retirar a banda agora. Heathcote! A chave, por favor! A chave não será necessária, m'lady. O que você quer dizer? A chave já foi fechada. O que? A chave já foi fechada. Ele está certo. Mas quando? Eu estou amarejando aqui, brother, nos olhos. Mr. Therion, você sabia que estava instalado todo o tempo? Hã, o que importa nesse momento? Então, me diga o que é tão especial sobre essas caixas? Darius disse que eles poderiam dar um grande poder. Bem... Permita-me responder em sua steadiness, Reynos. As Dragonstones são as caixas para deslocar a Grã de Finis. E isso é... Uma grã que, se aberta, pode mudar este mundo todo. Ou seja, as legendas dizem. Isso pode parecer como uma espécie espécie, e ainda... Darius acreditava. Do você acha que os Dragonstones realmente garantiu Darius o poder de rule todos esses caixas? Eu não posso dizer para certeza, mas se não é o poder ou a gate existir, a Ravis família tem sido o guardião desses stones por gerações. É uma história ótima, Heathcode. Não tem nada a ver com mim. É claro que não tem nada. Sua promessa para a Ravis família tem sido realizada. Mr. Therion. Bem, eu acho que isso é adiante. A Ravis família tem sido realizada. Você não precisa fazer isso. Eu entendo, mas eu só tinha que fazer isso agora. Você deixou antes de eu te agradecer. Sem você, quem sabe o que terá me afastado? Mas você riscou sua vida para ver as regras, e por isso você tem minha gratidão eternamente. Eu não preciso agradecer. Como eu disse, eu estava apenas me afastando a minha parte de uma delas. Mas ainda assim, o fato de que você me ajudou é indenável. Se você insistir. Onde você irá? Onde você irá me afastar, você irá me afastar. Então, é uma vida de uma delas para você, então? Mais ou menos. Eu desejo você uma jornada segura, Sr. Therion. Farewell. Cordelia. Obrigado. Até aí, ó, fim. Gente, obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.